É dia e o sol desaparece. Seria isso um castigo dos deuses? Assim pensavam algumas civilizações antigas. Os eclipses eram um mistério, algo divino. Hoje podemos viajar pelo espaço e ver o que realmente acontece. Essa é a nossa lua, essa mesma cantada pelos poetas e enamorados. Estamos a apenas 100 quilômetros da sua superfície. A lua é o único satélite natural da Terra e nesse momento se encontra em sua fase nova. Ela está entre a Terra e o Sol. Assim, sua face iluminada não pode ser vista da Terra. Ali ao fundo podemos ver o planeta Terra, o nosso pálido ponto azul. Há uma mancha escura em sua superfície. Essa mancha escura é a sombra da lua projetada sobre a Terra. Estamos nesse momento testemunhando o castigo dos deuses, um eclipse solar. O nosso planeta gira ao redor do Sol. Completa uma volta em 365 dias, um ano. A órbita da Terra tem a forma de uma elipse, com o Sol em um dos focos. A excentricidade dessa órbita é muito pequena. Diante de nossos olhos é praticamente circular. Tanto o Sol quanto a órbita terrestre estão em um mesmo plano. Esse plano recebe o nome de eclíptica. A lua gira ao redor da Terra. Leva cerca de 28 dias, quase um mês, para dar uma volta completa. Sua órbita também tem a forma de uma elipse, com a Terra em um dos focos. E assim como a órbita da Terra, a órbita da Lua se aproxima muito de uma circunferência. A Terra e a órbita da Lua também estão em um mesmo plano. Terra, Lua e Sol estão arranjados de tal forma que os planos orbitais da Lua e da Terra não coincidem. Há uma pequena inclinação entre eles, algo em torno de 5 graus. Mas essa pequena inclinação é suficiente para que não ocorram eclipses solares em todas as Luas novas. Só teremos eclipses solares quando a Lua se encontrar entre o Sol e a Terra, na interseção desses planos, na linha dos nodos. Exatamente como está acontecendo nesse momento. Terra, Lua e Sol estão perfeitamente alinhados. Estamos passando pela Terra. O Sol, ao fundo, está a 150 milhões de quilômetros de distância. A Lua está apenas 400 mil quilômetros da Terra, cerca de 400 vezes mais próxima. A mesma razão entre o diâmetro do Sol e o da Lua. Da Terra, vemos a Lua e o Sol com aproximadamente o mesmo tamanho no céu, o mesmo diâmetro angular. Esse eclipse que estamos observando ocorreu no dia 12 de dezembro de 2002 e seu máximo cedeu nas águas do Oceano Índico, próximo à ilha de Madagascar, exatamente para onde nós estamos olhando agora. Na sombra, podemos distinguir duas regiões. Uma mais escura e central, a umbra, e outra mais acinzentada e periférica, a penumbra. Essas regiões surgem porque o Sol não é uma fonte de luz pontual, mas sim uma fonte luminosa extensa. Vamos agora até a superfície do planeta, para as águas do Oceano Índico. O Sol está no centro da nossa imagem. A parte inferior aponta para o oeste e a superior para o leste. O tempo corre 500 vezes mais rápido do que o habitual. E rapidamente atingiremos o máximo do eclipse. Pronto, aí está ele. Estamos no máximo do eclipse. O dia, por instantes, virou noite. Esse foi um eclipse total. A Lua cobriu todo o disco solar. Mas em algumas situações, só a parte central do Sol é eclipsada. O Sol não é totalmente ocultado. Aparece como um estreito anel. Esse tipo de eclipse recebe o nome de anular. Para nossa felicidade, os eclipses solares não duram muito tempo. O castigo dos deuses é temporário. O Sol sempre voltará a iluminar e aquecer o nosso planeta, como sempre fez. E tudo voltará ao normal com o Sol, dia após dia, nascendo e se pondo. O Sol sempre voltará ao normal com o Sol. O Sol sempre voltará ao normal com o Sol. O Sol sempre voltará ao normal com o Sol. O Sol sempre voltará ao normal com o Sol. O Sol sempre voltará ao normal com o Sol. O Sol sempre voltará ao normal com o Sol. O Sol sempre voltará ao normal com o Sol. O Sol sempre voltará ao normal com o Sol. O Sol sempre voltará ao normal com o Sol. O Sol sempre voltará ao normal com o Sol. O Sol sempre voltará ao normal com o Sol. O Sol sempre voltará ao normal com o Sol. Obrigado.